E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje divide aqui em 6 partes e vamos começar falando sobre Lula vs Bolsonaro. Serão as notícias interessantes, uma delas que envolve compras governamentais que, mais uma vez, tipo aquela notícia da geladeira, as pessoas focaram na compra, no valor, mas ninguém tentou realmente entender os pormenores e ler a notícia. E aí eu quero trazer também outro tema que eu acho que divide lulistas vs a turma da direita, que é o indulto natalino. E isso vai nos ligar ao segundo tema, quero falar mais sobre a choquei. Algumas novas informações que apareceram na internet nos últimos dias, alguns novos debates que foram levantados, novas pessoas fazendo denúncias e Vem Comigo, que tem muita coisa. E esse nos conecta ao terceiro tema, fake news, fake news. Tem algumas coisas importantes, ainda mais que ano que vem, é ano de eleição, quero mostrar umas besteiras. Não quero adiantar nada, esse tema tá bem interessante, só entender o porquê quando a gente chegar lá. O quarto tema, quero falar com vocês e até linkar com esse último, o Lula fez um pronunciamento na TV, vocês devem ter visto. E ele foi andofando algumas coisas, e aí ele deu inclusive uma deixa de questões de suas prioridades, suas marcas de governo, e aí eu quero mostrar pra vocês algumas notícias que elas foram publicadas no Brasil, mas elas foram importadas do exterior, e você não entendeu o que é que é isso. Inclusive, eu acho que você já deve ter escutado alguém falando o seguinte, Ah, algumas pautas no Brasil não são naturais, são pautas importadas, se eu não entender. Vai ficar claríssimo. Se der tempo no final, falaremos sobre o Lira, pauta de costumes, e notícias do Brasil que der errado, que é o Brasil do Dilbo. E eu acho que vocês já perceberam que minha imagem hoje e o som não estão como de costume. Não tô nem com meu coletinho. Por quê? Porque eu não estou em casa, não estou em casa, não estou em meu estúdio, estou na Nova Zelândia, me forçaram vir pro casamento, pra minha mulher, então tô aqui. Mas a gente não para, deu um jeito. Tive que comprar até o microfone hoje de última hora porque o meu quebrou. Ossos do ofício. Mas a gente não para, jamais. E vamos começar. E vejam só. Essas notícias, essa notícia aqui vocês devem ter visto, que é a história aí do tapete do Lula, mas eu acho que por mais que as pessoas viram, elas não realmente leram a notícia, leram até o fim, tentaram entender os pormenores. Porque se tivessem visto essa notícia, ela não tinha parado naquela crítica, assim, direta. Ah, olha o que o governo Lula tá comprando. Tá gastando dinheiro com tapetes, isso e aquilo, outra notícia é importante. Veja só. O governo compra tapete de 114 mil, sofá de 65 mil e piso de 156 mil para uso de Lula e Janja. Aí a turma do Estadão fala o seguinte. Lula e a Janja resolveram fazer reformas e trocar os móveis dos palácios presidenciais neste ano. Só com o tapete novo, o governo gastou 114 mil reais para dar mais brasilidade ao Palácio do Planalto. Um sofá escolhido por Janja para o Alvorada, residência oficial da presidência, foi comprado por 65 mil reais. A colocação de um piso mais macio e confortável na Granja do Torto, casa de campo do casal, custou 156 mil para os cofres públicos. Piso bem confortável, né? Pra seu Lula andar de forma... Vamos nem falar. Só que aqui vem um ponto. Todo mundo fala sobre isso, e eu acho que é uma parte de vocês. E aí agora vocês deveriam se perguntar, né? Por que isto daqui não foi notícia? A própria turma do Estadão relembra algo importante, mas eu não sei porquê a turma do Estadão não falou os responsáveis por isso daqui. Um decreto publicado em 27 de setembro de 2021. Aí você para e pensa, peraí, peraí. 2021. 2021 era governo Bolsonaro, né? Governo Bolsonaro. Proíbe aquisição de bens de luxo pelo governo federal, o que inclui a própria presidência da república. O texto considera bens de luxo aqueles que apresentam ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte. Apesar do alto valor do tapete, a presidência diz não se tratar de item luxuoso. Procurada, a sequência esclareceu que o item possui as características superiores, justificada em face da estritatividade do órgão ou da entidade. Você não entendeu errado. Bolsonaro fez um decreto que, se seguido, o governo não deveria estar gastando com luxos e mimos para o Lula. E não é que Bolsonaro fez na calada da noite. Ah, eu estou saindo do Planalto, vou fazer isso. Não, foi em setembro de 2021. Isso aqui atingia ele, o próprio governo dele. Pelo exemplo, o governo corta imposto, mas também corta gasto, né? Proíbe de gastar com besteira. E está aqui o decreto. Para não sobrar dúvidas, será que realmente foi Bolsonaro? Olha ali, decreto número 10.818, 27 de setembro de 2021. Invermelho lá no início, ó. Regulamento disposto no artigo 20 da lei tal, do primeiro de abril, papapá. Para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública federal nas categorias de qualidade comum e de luxo. O Lula adora luxar. Artigo 5º. Olha lá para a Bássia e Valenda, tem vários artigos. No artigo 5º está dizendo, ó. É vedada, proibido, aquisição de bens de consumo encadrados como bens de luxo. E a vigência está ali, ó. Artigo 8º. Entra em vigor dia 29 de setembro de 2021, data de Brasília, né? Jair Messias Bolsonaro e abaixo o nome do Paulo Guedes. Então a notícia que... Gente, não é que essa notícia ela apenas mostra que o Lula adora gastar o dinheiro do pagador de impostos para ter luxo. Não. É uma notícia que mostra o seguinte, ó. Ai, será que Bolsonaro não fazia igual? Não, Bolsonaro, ele não só não fazia igual, como Bolsonaro tentou deixar um decreto para proibir. Cara, quem versa depois... E olha só, em 2021, estava contando com a reeleição. Ia ficar aí o tempo todo, que atinge toda a máquina pública. Uma ótima notícia para mostrar a diferença entre esquerda e direita, entre picanheiros e trabalhadores. De verdade, né? Porque a turma do Lula, se tiver carteira de trabalho, sai correndo. Eles só fingem que gostam de sindicatos. Enfim, eu não sei nem se eu estou olhando para o lugar certo na câmera. Não estou com a minha câmera... Ela está, mas está em um posicionamento diferente. A acústica deste quarto aqui não é o mesmo. Vocês não têm noção da bagunça que está o quarto que me deram. Meio abafado, até para me ouvir ficar meio diferente. Mas vamos lá, vamos continuar. Carlinhos Maia, que é até da turma aí, né? Dos influenciadores, da turminha da Choquei. Ele... Virou notícia nas últimas horas também, né? Aqui mostra a diferença, a turma da esquerda para a direita. E a diferença aqui é engraçada, que é o seguinte, ó. Carlinhos Maia usou as redes sociais na véspera do Natal, nesse domingo, para se pronunciar, após cliente do Banco Digital Girabank, o qual o influenciador era sócio fundador, relatarem que tiveram aplicações retidas e não conseguiam fazer transações. Os relatos foram muitos, e a maior queixa entre os correntistas era de que não conseguiam entrar em contato com a empresa, nem por meio dos canais de comunicação no site do banco. Em vídeo, Carlinhos afirmou que não faz mais parte do negócio desde o ano passado. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, né? De boa. Não, não reclame. Não reclame. Carlinhos, ele ainda faz o vídeo falando não, porque eu sou da diversidade, sou do arco-íris, sou nordestino, pronto, já falou as cartas mágicas. E além disso, vale lembrar, né? Carlinhos Maia declara a vota em Lula, por favor, não decepcione. E a turma estava falando no Twitter o seguinte, rapaz, se fosse qualquer pessoa, assim, não precisa ser de direita, se não fosse eleitor do Lula, numa situação como essa, ia, rapaz, a CVM já estava assim, ó, com as duas garras, assim, ó, prontas. Mas tá de boa, porque de esquerda é diferente. E aí falando disso, né? Esquerda e direita é diferente. No tratamento aí que a galera normalmente recebe, você vê. Lá atrás, quando teve a turma da Globo, fez aquela... Aquela... Como falar, né? Fez uma... Fez um... Protagonizou um encontro. Colocou na TV, né? Entre o Drauzio Varela e Suzy. Você lembra lá, né? E aí Suzy foi presa por saídinha de Natal. Olha que coincidência. Não, aí a direita é criticou. Aí a direita é preconceituosa. Aí a direita é isso. Aí aquilo outro. Aí tá, foi presa, né? Na saídinha, né? Foi presa no Natal neste domingo, dia 24, por descumprir as regras da saídinha de Natal. E uma coisa que eu achei interessante dessa nota também, do Metrópolis, é o seguinte. Existe um certo complô, é o famoso consórcio, complô, que um só fala do outro, ainda que a direita traga informações com exclusividade. E essa nota aqui chamou minha atenção porque quem trouxe essas informações com exclusividade em primeira mão foi a Revista Oeste. E a turma do Metrópolis depois falou, a informação foi dada pela Revista Oeste e repercutiu. Falei, nossa, quem poderia imaginar? Gosto de ver isso daqui, né? A direita conquistando espaço é importante. Você está em um posicionamento que, sim, a notícia que você dá, as pessoas olham e acreditam. Senão é que a operação vem sendo bem feita. Mas vamos continuar. Aqui é que é o ponto mesmo que separa lulistas e bolsonaristas da esquerda da direita indulto. O governo Bolsonaro deu indulto para o Daniel Silveira, que ele chororou, aquela gritaria. No governo Lula, não que o Daniel Silveira é da turma dos antidemocratas. Você viu, Lula proíbe perdão para delatores em indulto natalino. Começa por aí. Deu indulto, mas delatores de fora. Isso chamou a atenção de diversas pessoas. A Folha de São Paulo diz, a exclusão desse grupo é inédita nos indultos desde 2013, quando o Congresso aprovou a lei que definiu os critérios para a delação premiada na apuração de crimes cometidos por organizações criminosas. Parece que a turma do PT não gosta dos delatores, do X9. O Samuel Pancha até coloca o decreto do indulto e diz, uma coisa chama a atenção no primeiro indulto de Natal do terceiro mandato de Lula. Existe artigo dedicado exclusivamente para deixar de fora do benefício quem fez acordo de delação premiada. Parece que o Dilma, quando bota a cabeça no travesseiro, tem pesadelos com seu passado recente. Mas vamos lá. Teve outras coisas que não ganharam tanta repercussão na imprensa, mas me chamaram a atenção. Olha essa aqui. Olha essa daqui. Você, trabalhador, que tenta honrar suas dívidas, mas por alguma razão algo aconteceu e você, poxa, exompamento de saúde, às vezes alguma coisa, perdeu emprego, você está passando por pé que está com um SPC Serasa. Seu problema talvez seja ser um trabalhador. Induto Natalino de Lula perdoa multas e exclui condenados para o Rio de Janeiro. Os termos do decreto prevêm ainda o perdão a multas impostas por coordenação judicial de até R$ 20 mil. Para valores maiores, é preciso que a pessoa comprove não ter capacidade econômica de arcar com a dívida. Bonito isso aí, né? Bonito demais. Mas é só multa por condenação judicial. Só por condenação. Você comprou aí uma roupa, coisa, ou você, sei lá, usou cartão de crédito para comprar comida, questão notícia em outubro, né? Falando, o brasileiro está se endividando para comprar comida. Aí não tem dúvida. Aí não tem dúvida. Você foi contra condenação judicial, irmão. Aí, se você está achando ruim, você tem que reclamar do Lula. Reclama com o Lula, vê se ele lá te escuta, né? E a turma do 8 de janeiro também fora, fora. Antidemocratas não passarão. Outro ponto desse indulto que também chamou a minha atenção foi o seguinte. Além de delatores, além da turma do dia 8, teve mais um tipo de crime que ficou de fora. A Veja comenta, quem pode deixar a prisão com o indulto de Natal concedido por Lula? Quem pode? E a nota também fala quem não pode. É falar assim, ó. O indulto de Natal assinado por Lula exclui, né? Fulano, ciclano, batalha, papapá. E crimes ambientais. Se você praticou um crime ambiental no governo Lula, da agenda SG, que não quer ver a vaca peidando mais, não, não, não. O governo do crédito de carbono, olha, olha o ponto que as coisas estão chegando. Isso daqui, gente, é muito simbólico. Está colocando o seguinte, olha, se você fez mal para o meio ambiente, irmão, você está ao lado, olha só, do chefe de facções, de condenados por crimes hediondos, quem praticou violência contra a mulher, e aí, quem fez crime ambiental, está no mesmo patamar, está no mesmo patamar. Imagine, imagine você, sei lá, foi uma coisa, e você está no nível do chefe de uma facção. Só digo isso. Além deste, estão de fora, os presos por envolvimentos atentados do dia 8, e outros delitos contra o Estado Democrático de Direito. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, falando isso daí. Antes de falar sobre o caso da Choquei, ninguém comenta mais, mas eu fui atrás para ver aí se saiu mais alguma notícia, e vejam só, como a gente comentou nos últimos dias sobre a Choquei, e coincidentemente também comentou sobre o caso do Humble, veja o seguinte, muita gente falou, não, é importante sair mesmo, a Humble tem que sair, a Humble peitou, fez isso, fez aquilo outro, o mundo precisa saber. Gente, só quem falou sobre a cidade da Humble no Brasil foi Poder 360, Metrópolis e Jovem Pan, tirando o posto de rede social, só. Eu acho que hoje já não tem mais nenhum influenciador falando disso. Todo mundo deve estar até de férias já, curtindo no final de ano. A gente que trabalha todo dia, somos a exceção. Mas, o que liga mais para o Humble? Acabou, não saiu mais nada. Vocês acham que, se não saiu no Brasil, se no Brasil, onde a decisão, assim, foi emplacada, você acha que o mundo vai estar preocupado? Se o Brasil não está preocupado com a situação, você acha que o mundo vai estar? Aí fica de reflexão. Eu acho, eu que não acho que adianta falar para o mundo o que está acontecendo, não é que eu não acho que não adianta, eu acho que não vai resolver, eu acho que eu comentei mais sobre o Humble do que quem está batendo palma e ainda incentivando que outras redes façam o mesmo para deixar o brasileiro não sei o que, a deriva, a espera de uma rede social dominada pelo governo. Acho que eu abati a mão nesse microfone aqui umas quatro vezes, foi mal aí, né? É fazer um barulho. Mas vamos falar sobre a Choquei. A gente tem que comentar sobre a Choquei porque a Globo não comenta. Aqui é um dos primeiros pontos. Um perfil que faz a cobertura de imprensa, meio de forró, não é de direita, mas de jeito nenhum, vocês podem abrir o perfil, pode olhar, Telenews lá no Twitter, falando o seguinte, lamentável o posicionamento editorial do jornalismo da Globo em relação ao caso Choquei, assim como toda a imprensa em principais veículos de comunicações brasileiros como Recó, SBT, Band e outros noticiaram o acontecimento. A Globo ignorou o assunto mesmo após três dias do ocorrido e não denunciou ou sequer fez menções sobre o crime cometido pela Choquei no Jornal Nacional. Fantástico! Os maiores programas jornalísticos da principal emissora do Brasil. Nada! Zero comentários! Diferentemente do canal dos Marinho, a Recó fez uma boa cobertura jornalística sobre o assunto no Jornal Recó de sábado e no Domingo Espetacular. E a Globo? Eu acho que vai terminar e não vai comentar, gente. Não vai comentar. A gente fica se perguntando por quê. Bom, aí o pessoal fica trazendo notícias que não tem nada a ver com a Globo. A Globo não está deixando de falar por causa disso, mas só vale a pena relembrar que em fevereiro deste ano teve uma notícia Lula debate mobilização da sociedade digital com influenciadores. Aí dizia Lula e a Janja receberam no dia 8 de fevereiro do Palácio do Planalto um grupo de influenciadores digitais e artistas simpáticos ao governo. O encontro recebeu o nome de Influenciadores pela Democracia e começou por volta às 16 horas da tarde. Aí a nota comentava que eis alguns nomes que participaram do evento. Júnior Silva representou na Choquei mas isso aqui não tem nada a ver com a Globo está calada não, não é porque pode prejudicar o Lula não, não, não a Globo só deve ter esquecido só deve ter esquecido aí além desse caso horrível estou me vendo aqui estou com um monitorzinho pequenininho aqui e eu estou maiorzinho para o lado de cá MC Daniel denuncia ter sofrido chantagem da Choquei com fake news olha rapaz o artista revelou que sofreu suposta chantagem do administrador da página Rafael Souza e que ao se recusar ceder a pressão sofreu retaliação com fake news que boa né abre aspas vou falar para vocês que esse brother da Choquei é mais maldoso ainda do que vocês pensam quando aconteceu algo sobre o meu antigo relacionamento quando eu estava em turnê na Europa saiu um montão de parada que eu traia eu menti eu mandei mensagem para a mulher iniciou Daniel eu chamava as páginas perfis de internet e pedia para pagar na humildade e provava que era mentira que eu nunca traí nunca dei em cima de mulher namorando a Choquei foi uma dessas tá ligado e eu mandei mensagem e ele não quis apagar daí ele queria fazer uma publi comigo pedi um valor baixo e queria que eu postasse que era a melhor página do mundo e que todo mundo tinha que chegar seguir a Choquei falei mano não tem cabimento cara após se recusar Daniel afirmou que foi ameaçado pelo dono da Choquei abre aspas e o que ele fez me ameaçou também como se ele começasse a me prejudicar e ele pegou e fez isso começou a postar uma pá de mentira minha eu chamava ele falava mano qual é a fita mano vai ficar mentindo vai ficar mentirando isso mexeu muito com minha cabeça na época que eu fiquei com crise de ansiedade ficava lendo um comentário eu ficava lendo um comentário das pessoas acreditando que era verdade então o que as pessoas vêm comentando sobre esse caso recente parece existe a possibilidade de não ser o primeiro você vê que uma pessoa falando cara me afetou me afetou me afetou esse comportamento dessas páginas do Império da Fofoca aí diante de tudo que está acontecendo diante de tudo que foi revelado a polícia estuda ouve choque a investigação estuda 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 estou esperando ver se a Globo vai comentar se a Globo se a Globo falar alguma coisa a gente comenta se a Globo não falar não fala está de boa não precisa falar está estudando o pessoal comenta no Twitter não tem como ser diferente se fosse qualquer pessoa de direita será que a polícia ainda está estudando será que não é eu nem vou falar que é para a gente não falar esse aqui outro sai tudo mais aí você percebe como o Brasil está está passando por maus bocados eu vi essa postagem aqui no Twitter eu achei que era montagem eu falei rapaz não é possível isso aqui deve ser fake isso aqui deve ser fake isso aqui deve ser fake tinha lá uma postagem e aí não tinha arroba estava só assim Shell Chelsea tudo junto três informações chocantes eu me chamo Mariana meu TCC foi sobre o choquei e eu fui aprovado eu falei não não é possível que isso seja verdade não aí eu fui tentar procurar na internet então eu achei o perfil está trancado no Twitter mas mesmo com o perfil trancado para encontrar aqui a página armazenada no cache da Google está ali Chelsea agora tem arroba três informações chocantes eu me chamo Mariana o TCC foi sobre o choquei e eu fui aprovado e aí mas será que realmente isso aconteceu foi bem na página oficial da choquei dia 29 de novembro a postagem original da menina foi no dia 27 ou seja dois dias depois a postagem original desta senhorita desculpa do choquei está lá a mesma foto da senhorita a estudante Pamela Souza de São Luís no Maranhão faz TCC com o tema sobre a choquei e é aprovada na Universidade Selma no curso de jornalismo já pode trabalhar na Globo já pode trabalhar na Globo choquei a plataformização da notícia no Twitter notícias não é fofoca notícia notícia essas é esses são nossos novos jornalistas do Brasil aí falando de jornalismo isso aqui a gente tinha comentado no vídeo de anteontem a gente falou sobre o império da fofoca mostrando que na verdade a choquei é uma de muitas páginas que tem um comportamento assim um tanto quanto estranho e a choquei não faz mais parte segundo lá a agência mas já fez parte da banca digital da Mind agência de comunicação que tem entre seus sócios a Preta Gil e aí nesse vídeo eu trazia esse tweet do Metrópolis e mostrava que a página saiu do ar e pra vocês verem jornalista do 360 Paula Schmidt ela também percebeu isso e chama atenção e não é que o Metrópolis deletou mais uma mudando de assunto lembrem-se que jornais corruptos não são pagos apenas para publicar algo eles são pagos até para não publicar para abafar a Globo não está falando nada da choquei só um breve comentário sem querer afirmar nada isso é mais antigo que a Cixateaubriand e aí falando um caso sobre a Preta Gil sobre esse caso olha que engraçado o Henrique Saldani também é jornalista ele colocou aqui alguns prints e fala o seguinte grandes veículos tiraram o dia para publicar notícias positivas sobre Preta Gil bem quando a empresa dela está envolvida em um escândalo mas é fácil de entender a Mindy faturou meio bilhão em 2022 será que a imprensa nacional quer brigar com uma empresa que fatura meio bilhão uma empresa de publicidade será que a imprensa nacional quer brigar ou quer ter por perto para quem sabe a imprensa conseguir algumas publis para os seus jornais cada dia estão sendo menos lidos menos assinados mas perde uma pseofalência mas só uma coincidência é só uma coincidência que a Preta Gil estava aqui no notícia no mesmo período que está toda essa confusão aí quem apareceu também para dar o ar da graça foi o Whindersson Nunes também está envolvido aí ou a vítima da situação eu achei esse comentário aqui do vilimigo bem pertinente e resume tudo quando o Whindersson gravou um vídeo falando sobre o caso falando sobre algumas coisas algumas percepções e o que ele acha que deveria ser feito aí você vê ali caso choquei o Whindersson Nunes para a criação de lei Jéssica Vitória em vídeo o Morista falou sobre o problema da menina vítima de informação por páginas de fofoca e aí o vilimigo fala o seguinte rapaz um vídeo de 10 minutos cheio de edições bem planejado e por que não dizer orientado a vítima no caso Whindersson Nunes em vez de pedir por justiça pede por lei que não será usada no caso e sim em situações futuras não ele está preocupado preocupado com o futuro tem uma lei quem sabe ajudar na vamos mudar o nome em vez de ser pele das fake news agora vai ser o PL da Jéssica Vitória caso choquei ministros defendem regulação das redes sociais bolsonaristas pedem boicote isso aqui é interessante por uma razão isso já era esperado vocês estão surpresos porque ai o Silvio Almeida ai os petistas eles estão usando esta situação para tentar avançar com a agenda política vocês estão surpresos com isso gente vocês estão surpresos com isso eu espero que não mas está ali a irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos por isso volta ao ponto a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo dignidade eu acho que vocês sabem muito bem que o PL2630 não ia evitar o que o Choquei fez mas beleza aí vem o Zeca Disseu que é líder do partido na Câmara o caso Jéssica é mais uma tragédia provocada pelas fake news e seus propagadores precisamos avançar em 2024 na tramitação do PL2630 isso deve ser prioridade já no início do ano para o parlamento toda a solidariedade à família nada aleatório aí enquanto a esquerda está usando a situação para fazer para impulsionar uma agenda política lá na frente no ano que vem um caso que não tem nada a ver com o caso atual e dificilmente irá impedir o caso atual de acontecer de se repetir quais são as preocupações da direita vou até voltar aqui para a manchete da CNN bolsonaristas pedem boicote e aí o boicote que a nota está falando na CNN ele pega umas postagens de deputados e tem uma postagem do Carlos Bolsonaro nessa nota e aí os deputados estão falando de boicote ao choque e falam assim cara, deixa de seguir esse tipo de perfil esse tipo de perfil ele não acrescenta em nada em nada, gente em nada eu acho que vocês não seguem só que aí eu vi essa postagem aqui o Joaquim Teixeira perfil de humor ele fala boa tarde e marca as marcas que patrocinam aí juntamente vocês compactuam com o que o show que pode estar nas redes aguardamos um posicionamento oficial aqui é um dos grandes pontos porque se os anunciantes os anunciantes que são quem definem diretrizes e aqui eu não vou dar play porque não sei nem como está a qualidade desse microfone de áudio esse quarto aqui é abafado ele não tem um tratamento ao custo como é lá no estúdio e eu não vou dar play no vídeo mas no vídeo de anteontem eu vi estar lá no Telegram eu mostrei para vocês uma fala da CEO da agência da Mindy e ela fala na entrevista não lembro se foi para o ela fala o seguinte cara, tem muita marca que chega para a gente olha a gente não vai contratar a pessoa se tiver sei lá posicionamento político esse ano a gente não quer trabalhar com posicionamento político ah, esse ano a gente não quer fazer isso não quer fazer aquilo outro então se essas marcas elas começam a colocar limites na hora de fazer suas publis e não só pensam em colocar dinheiro no bolso e agradar os identitários agradar o lulismo só isso se as marcas resolverem realmente assim, não cara vamos aqui ver vamos fazer aqui um complice do bem em prol da população para ficar evitando que dinheiro vá parar no bolso de quem não tem nenhum compromisso em levar informação nada só quer promover fofoca discórdia na sociedade mentira para favorecer quem sabe um lado político isso isso pode mudar isso daqui tem muito mais efeito do que qualquer pele das fake news tem muito mais efeito porque como diz né quem contrata a banda escolhe a música veja a diferença um grupo a direita está preocupada com o Axel não está no ponto no dinheiro no bolso onde dói seu irmão se compactou com isso já a turma da esquerda está usando de uma tragédia para tentar avançar com a agenda política é triste é triste é triste aí teve muito aí na rede social também na direita não sei se por ego eu acho que tem gente que consegue ver por ego tem gente que eu acho que vai na emoção o calor do momento lá que eles não estão pensando direito mas tem muita gente que começa a defender também algumas coisas e começar a comprar algumas agendas é fake news é isso aqui cara peraí calma você está dando tudo que a esquerda quer você está compactuando com toda a narrativa gente o que está acontecendo a lei já prevê inúmeras coisas inúmeras coisas a Elisa até posta um vídeo aqui de uma mulher que ela não está falando sobre quais crimes poderiam ser aplicados e a Elisa fala o seguinte a lei penal está aí e deve ser aplicada no caso da choqueia calúnia, difamação auxílio e tantas outras e ela coloca um vídeo que eu já dei nesse vídeo o Carlos Bolsonaro ele compartilha falando exato cair no jogo da esquerda sobre fake news é validar mais uma vez o que pretendem calar sua voz assim como jogar em diversos outros campos politicamente corretos atuados atualmente o complicado é que o ego vale muito mais do que a razão o resumo de tudo é todo esse teve gente que eu vi que já falou o seguinte uma CPI eu falei meu Deus do céu o pessoal vai querer criar uma CPI no governo Lula com Lira ou com Pacheco se for um CPM pior ainda mas tem que ter a maioria será que vai ter a maioria da direita será que vai ter a maioria da direita uma CPI vai acabar sendo a nova CPM da fake news para investigar postagens da direita nas redes sociais vocês acham que vai chamar o choquei vocês acham e talvez fale isso porque não sei pelo like na rede social pelo engajamento eu não faço a mínima ideia mas assim as vezes são os posicionamentos que eu fico assim minha nossa senhora eu vou trazer um exemplo para vocês de algumas coisinhas de outro tema escondendo alguns nomes para eu não dividir a direita mas já já e aí eu dei uma pausa aqui no frame do vídeo dessa senhora que ela está falando algo que eu acho que não é aplicado não é aplicável apenas para essas páginas de fofoca que ela fala assim sobre que tipo de informação estamos investindo ela fala o nosso tempo ela fala o seguinte cara o que está acontecendo também em parte do problema muito menor nas pessoas que ficam dando engajamento para esse tipo de coisa eu sempre advoco falando o seguinte cara quem tem um microfone quem tem engajamento tem que ter muito respeito pelo engajamento que a pessoa tem engajamento é uma coisa que as pessoas dão e retiram não é seu é o seu público que lhe dá aprenda a utilizar o engajamento que as pessoas lhe dão para fazer o bem para tentar colocar a frente uma agenda que as pessoas querem não fique lavando a alma das pessoas para conseguir mais engajamento e etc e tudo mais não é para isso tem que gente principalmente na política eu acho que o objetivo final deve ser o que o bem o bem comum fazer o Brasil avançar mas guarda esse mente guarda esse mente que a gente vai voltar nessa postagem aqui o ego com números com números porque é importante vocês estão vendo que o PT está deixando claro queremos aprovar o PL 2630 não é de hoje que o PT quer regulamentar as redes vocês estão a gente está claro e cristalino ou seja não dá mole não dá mole porque a turma tem a máquina na mão ano que vem de eleição não vamos ver isso daqui algumas regulamentações para proteger os problemas está tudo conforme o figurino então se você ainda dá margem pior fica aí veja dia 25 Natal esse aqui vai ser sei lá primeiro de abril vai encaixar melhor o PT faz cartilha contra a fake news e aumenta a prioridade do tema em 2024 ninguém mais tem dúvidas o PT quer porque quer regulamentar a rede social o PT lançou neste dezembro uma cartilha para combater fake news vinculadas contra o partido em redes sociais e aplicativos de mensagens o partido decidiu alçar o tema aonde suas prioridades no ano eleitoral de 2024 a última quinta a Glaze gravou um vídeo conclamando a militância partidária a se engajar no tema abre aspas a extrema direita continua com sua máquina de mentiras diz ela na gravação a cartilha orienta os dirigentes dos partidos sobretudo em cidades menores a criarem uma central municipal de denúncias habilitando um número de whatsapp exclusivo para essa finalidade olha só o PT está montando uma máquina de perseguição jurídica eles têm diretório aqui não é o pele do Valdemar não é o pele do Valdemar o PT é organizado grupo de whatsapp fiscalizem se vocês virem algo mentiroso de alguém da direita manda e o PT vai cair para dentro sem dó nem piedade outra recomendação é tomar cuidado com fotos que são montagens olha a preocupação o PT está avisando para sua militância gente cuidado não propaguem mentiras olhem as fotos que vocês estão compartilhando a esquerda está preocupada com isso será que a direita também está um exemplo mencionado é uma imagem que seria de maneira falsa o Adélio na manifestação dos apoiadores do Lula e aí sobre isso pegando ali um gancho na postagem do Carlos Bolsonaro falando em Diego pois bem vocês podem ver aqui que a imagem do Dilma é a mesma ela do lado aqui está meio azulada mais à direita parece que o cara pegou essa imagem da esquerda botou algum filtro cortou ali a parte de cima que está na presença da República do Brasil você vê que ambas receberam uma nota de comunidade o texto é um pouquinho diferente mas é mais ou menos a mesma coisa eu consigo ler aqui as postagens eu vou dar zoom mas só para você ver o primeiro perfil de direita fala o seguinte ops Lula leva checagem em mensagem de Natal fala a mão de coisa o outro fala o seguinte rapaz vergonha o cara é tão falciano e mentiroso que toma checagem na mensagem de Natal em rede nacional beleza essa segunda foto teve mil likes eu não coloquei o like aqui a outra essa primeira da esquerda teve 13 mil likes ambos são perfis de direita e um deles rapaz um deles é complicado me preocupa compartilhar essa foto você não entendeu por que? porque assim cara olha só como é que em tese como é que você posta uma foto do Lula tomando uma checagem e você toma uma checagem uma checagem em cima da checagem? tá meio estranho isso né mas beleza guarda isso aí mais uma página da direita com ainda mais engajamento também postou a foto do Lula essa não tomou a checagem ainda se vocês são inscritos no programa de notas da comunidade do Twitter quando alguém tenta colocar uma nota quer dizer quando alguém escreve uma nota para corrigir e você faz parte do time que avalia se é bom ou se é ruim aparece essa imagem aqui classificar as notas da comunidade de propostas e aí as pessoas vão classificando se a nota é útil ou inútil e se o algoritmo do Twitter detectar aqui pessoas de bolhas diferentes falando cara essa nota está bem feita ela agrada a gregos e troianos a nota vai para o ar esse post esse tweet também ganhou a nota mas a nota não foi ao ar mas tem lá para avaliar talvez nas próximas horas possa entrar no ar e esse perfil também fala Lula alcança feito histórico e se torna primeiro presidente a tomar checagem de fake news essa postagem pessoal vocês podem ver aqui teve 20 mil curtidas 4 mil compartilhamentos 426,5 mil visualizações e eu me arrisco a falar que essa imagem do perfil oficial do presidente da república com a checagem eu arrisco a falar que mais pessoas postaram ver os perfis teve um perfil que tomou a checagem que inclusive foi compartilhado uma página de direita grande compartilhada pelo Samuel Pancha e que ganhou checagem após checagem da eleitor mas qual o ponto aqui qual é o grande ponto aqui a gente vai ver eu dei um zoom eu dei um zoom eu dei um zoom vamos olhar essa postagem aqui uma página grande da direita que representa inclusive um grupo 13 mil curtidas 3 mil compartilhamentos e vamos olhar aqui a imagem a tal checagem que o Lula tomou gente eu dei zoom aqui pronunciamento presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva um feliz natal a todos aí na primeira linha tem escrito o seguinte notas que sugerem contexto a ser mostrado com post tá precisa de mais avaliações hum será que realmente foi uma nota será aí na linha abaixo não exibido no X gente essa postagem ela não tomou nenhuma checagem alguém clicou no classificar as notas propostas e aí viu as notas que escreveram bateram um print e postaram aqui foi apenas uma nota que alguém escreveu não significa que o Lula tomou uma checagem essa nota ela está para ser avaliada e caso ela seja bem avaliada aí ela se torna uma checagem ou seja isso daqui é mentira se você foi uma dessas 13 mil pessoas que curtiu você devia estar se questionando bicho porque o PT vai atrás de você e o PT vai lhe usar para regulamentar a rede social páginas grandes essa não é a primeira vez que isso aqui está acontecendo direto eu vejo isso acontecer na direita ninguém quer fazer nenhum tipo de autocrítica pessoas direita estão dando os alicerces para o PT censurar o Brasil depois não adianta chorar aí eu me pergunto será que é por ego? 20 mil curtidas é muita curtida 13 mil curtidas é muita curtidas e gente não é difícil de ler não é difícil de ler se você não sabe se você não entende não curta tenha responsabilidade tem que ter responsabilidade aí olha a checagem que depois tomou aí depois acaba até apagando no momento da publicação desse post é mentira que Lula tenha levado uma checagem das notas da comunidade o post recebeu apenas uma proposta de notas a qual como o próprio print demonstra não teve avaliações suficientes para ser aceita e apresentada aos usuários ego o ego às vezes fala eu não consigo ver de outra forma pessoal não consigo ver de outra forma é puro ego e você vê todo mundo vendo que está engajando tudo as pessoas copiam até a imagem e saem repostando talvez se tivesse marca d'água ninguém postava porque eu vou botar marca d'água já vai saber de quem é eu vou estar dando palco aí não postava as pessoas gente olha só a direita precisa amadurecer ano que vem é ano de eleição é ano de eleição a turma está brincando está brincando e o tempo está passando eu quero ver o Brasil andar para frente a turma tem que parar botar a mão na consciência e ver o que está sendo feito muito ajuda quem não atrapalha e isso aqui atrapalha e muito veja tudo que o PT está anunciando e aí o pessoal no final do dia de que é que se tratava essa tal checagem do discurso do Lula gente de boa faltam motivos faltam coisas neste país para criticar o Lula precisa usar uma mentira para lacrar para mitar que vai lá lavou a alma lavou a alma lavou a minha alma lavou a alma você vê que é um comentário simples tem tanta forma que você pode demonstrar a sua insatisfação o vilimigo fala o seguinte Lula tinha várias formas de abordar em tom conciliatório com todos os brasileiros aproveitando o período do natal optou por alimentar um clima de ódio e manter a temperatura elevada mostrando que não é presidente de todos os brasileiros e sim somente os que concordam 100% com ele porque o Lula foi assim em seu pronunciamento se você não quer fazer uma postagem mais séria você pode levar pela ironia o humor conquista o Roger Postol essa imagem já está de boa ironia é a pessoa te desejar sucesso paz saúde dinheiro próspero desculpa dinheiro próspero ano novo e ter votado no Lula aí não dá tu quer prosperidade votou no Lula aí irmão aí ainda sobre esse pronunciamento do Lula quanto tempo tem aqui 44 minutos dá tempo Lula diz na TV que o ódio deixou cicatrizes e fala em restaurar paz após provocações no mandato Lula disse na noite de seu domingo vai para o Natal que o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes e dividiu o país mas que ela saiu vitoriosa após o 8 de janeiro quando apoiadores de Bolsonaro depedraram a série dos três poderes que o petista chamou de tentativa de golpe o ódio abre ações por Lula o ódio de alguns contra a democracia deixou cicatrizes profundas e dividiu o país desuniu famílias colocou em risco a democracia quebraram vidraças invadiram e depedaram pedidos públicos distribuindo obras de arte e objetos históricos abre aspas de novo felizmente a tentativa de golpe causou efeito contrário uniu todas as instituições mobilizou partidos políticos acima das ideologias provocou pronta reação da sociedade tem alguma instituição nesse país que não é alinhada ao lulismo ou que já não era aliada alinhada ao lulismo tinha alguma instituição que ainda estava desunida eu acho que não eu acho que quando você tem aquela eleição em 2018 inclusive uma das promessas de campanha de Bolsonaro e que foi feito muita coisa foi a despetização do Brasil começar a colocar pessoas mais gabaritadas mais preocupadas com o país que eles caberam de emprego mandar embora ao final daquele e outra coisa mobilizar partidos políticos acima das ideologias o Centrão não tem ideologia então não tem nem como superar a ideologia se você não tem algo você não tem como superar o que não tem e tirando a turma do Centrão todos os partidos do Brasil são de esquerda todos sensação então você vê o cara vai pra TV na véspera de Natal atacar metade do país pontuava isso melhor do que colocar uma imagem que não é que não é verdadeira e aí o Lula falou o seguinte ressaltou as perspectivas positivas para o Brasil em relação ao meio ambiente e a transição energética o Dilma está aficionado com a agenda verde e não é sobre isso que eu quero falar não é e não é é e não é vejam só dia 24 de Natal nessa véspera o Lula perdeu tanta coisa mas resolveu atacar milhões de brasileiros parece que o Lula ele ele e a Globo são inseparáveis né e a Folha também você vê no dia 24 assim como o Lula que veio ao público propagar desavenças e falar besteira né um dia tão tão bonito tão bacana você vê o G1 o sombrio passado NZ da terra do Papai Noel aqui é mais uma notícia assim como a primeira assim como a da geladeira que as pessoas só ficam na manchete mas a gente vai além a gente vai além sempre vai além e teve a notícia de baixo que também não ficou só manchete mas a gente vai além como as árvores de Natal impactam o meio ambiente na França a primeira você fala que negócio desnecessário né parece um deve ser um Grint que escreveu o Grint é aquele cara lá verde que odeia o Natal deve ter sido o Grint e na de baixo você fala esse é alguém da turma da Greta tá muito preocupado com a mãe Gaia só que vejam só quem é o jornalista da nota do G1 por BBC ué BBC será que tem algum jornalista chamado BBC no G1 ou será que a G1 está repostando a nota da BBC não sei hein a gente vai saber em breve e quem é o jornalista da Folha de São Paulo para escrever essa nota Hug Schofield Schofield não me parece que nasceu em Feira de Santana com esse sobrenome de Feira de Santana não é e olha que lá o pessoal gosta de um nome diferente talvez nasceu em Porto Alegre mas em Feira de Santana eu acho que não vamos olhar primeiro essa nota da Folha de São Paulo a gente vai voltar para essa do G1 veja como é importante se questionar sobre algumas coisas as notas da Folha de São Paulo meu ler essa porca é todinha então já sei maminha de cabeça muitas delas começam com letrinhas todas em maiúsculo e em negrito com o nome da cidade assim ó Brasília aí fala governo Lula blá 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 ou então começa São Paulo Bolsonaro blá 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 essa daqui não aparece o nome da cidade aparece BBC News Brasil BBC também né interessante aí fala o seguinte a ética ecológica das árvores de Natal é um assunto que preocupa muita gente no parque natural Morvan na França será que muita gente está preocupada mesmo com o sábio de Natal ou será que a Folha quer que as pessoas fiquem preocupadas com isso quer dizer é muita gente é muita gente no parque natural Morvan na França não é no mundo na França não é no Brasil mas vamos continuar alternativa às vezes por quê? porque lá não é igual no Brasil o pessoal compra árvore de plástico decorativa lá o pessoal compra árvore de verdade para levar para casa uns pinheirinhos aí fala o seguinte alternativa às verdes não tenho nada contra as árvores de Natal tenho boas lembranças de decorá-las quando era menina diz André mas os tempos mudaram estamos vivendo uma transição ecológica ou seja não tem mais espaço para o Natal com a árvore de verdade tudo que polui tem que parar ô peraí isso é complicado hoje é árvore de Natal amanhã é o peito da vaca ô calma aí cidadão calma aí se controla se não é tudo que polui tem que parar calma se fosse reduzir a gente entende não é reduzir vamos ver como é que a gente pode fazer aqui para mitigar evitar mas parar gente não tem indústria sem poluição não tem desenvolvimento humano sem poluição é impossível essas palavrinhas não são à toa mas vamos continuar as pessoas nas cidades são enganadas pelo marketing que diz que árvores de Natal são naturais como se fossem todas de uma floresta mágica a realidade é que é citada de uma forma de agricultura intensiva olha agricultura intensiva é poluição viu não pode então aí a turma da Embrapa que tem suas técnicas de alta produtividade olha vocês podem estar com os dias contados na França no Brasil ainda não na França sim não são só os ativistas ambientais que questionam a ética das árvores de Natal os consumidores franceses também estão cada vez mais curiosos sobre a proveniência dos seus pinheiros e olha como essa nota ela é contraditória a turma está preocupada vamos ver alguns disseram que pararam definitivamente de comprá-los para outros foi um dilema deixar de comprar as árvores de verdade embora eles reconheçam o impacto ambiental das plantações eles se questionam se importar uma árvore de plástico daquele país vermelho na Ásia nas comunas seria realmente uma alternativa melhor porque lá essas árvores de plástico são feitas em fábricas que queimam muito combustível fóssil em um país que as matrizes energéticas são altamente ligadas à poluição então assim pô entre comprar uma árvore que foi plantada e uma produzida lá irmão peraí né meio hipocrisia poucos consideram alternativas verdes como esculturas de árvores em madeira ou montagens caseiras é árvore de garrafa pet árvore reciclada de acordo com os produtores na região os compradores estão cada vez mais curiosos sobre a origem das suas árvores mas até agora isso teve apenas um efeito marginal nas vendas agora vem cá gente como é que eu anoto tem coragem de falar que cada vez mais as pessoas estão preocupadas mas não impactou em nada as vendas não teve um efeito marginal não impactou nada tá todo mundo preocupado e ninguém deixa de comprar essa nota aqui não tá parecendo que estão tentando promover uma agenda uma agenda antipoluição a agenda antipoluição ela literalmente nasce com o clube de Roma é lá a Estocolmo 72 que começa com essa história da antipoluição não era carbono não era antipoluição na época estão arrequentando aí vamos voltar de novo a gente já sabe que a primeira que você viu foi um rapaz chamado BBC eu não acho que tem um rapaz chamado BBC no G1 e a da Folha de São Paulo começa citando a BBC News Brasil e aí olha que engraçado a nota do G1 realmente é da BBC o sombio passado é da terra de papai noel e a nota das árvores é da BBC também como as árvores de natal impactam o meio ambiente na França eu tenho certeza que vocês já ouviram pessoas falando o seguinte olha essas pautas progressistas elas são importadas o PT está importando o PSOL está importando as pautas woke do Partido Democrata é isso daqui gente é uma agenda globalista e ela vem sendo inserida na sociedade aos pouquinhos aos pouquinhos aos pouquinhos aos pouquinhos você vê sequer é um problema do Brasil sequer tem relação com o Brasil no Brasil onde é que se compra árvore sabe árvore mesmo no Brasil em Feira de Santana não é talvez no Sul do Brasil eu não conheço ninguém que comprou eu nunca conheço eu cheguei a pessoa e falo cara eu comprei árvore de verdade como é no Sim Estados Unidos eu nunca vi a turma importa os problemas por quê? porque dentro desse problema você carrega uma agenda quando você leu a notícia tem que ver quem foi que escreveu essa notícia é original do jornal ou é um jornal republicano porque se for republicação de AFP né não AP na verdade é Society Press que dispara para o mundo inteiro Reuters BBC você vê peraí por que os jornais brasileiros estão publicando isso a Folha de São Paulo eu não quero acreditar que foi para a minha casa é porque as vezes o ego fala mais alto mas sem brincadeira nenhuma a Folha de São Paulo em 2022 ela fechou um convênio com a Open Society do Soros tinha uma coluna chamada Planeta em Transe e todas as notas do Planeta em Transe no final tinham a linha esta nota do projeto Planeta em Transe que conta com o apoio da Open Society Foundations a gente começou a comentar em vídeo desapareceu não aparece mais mais vezes outra você não encontra na Folha no Estadão olha jornalista visitou a COP a convite do Instituto Aripiau observatório do Grimm a convite assim eu vou pagar para você curtir a vida doidada lá em Dubai quem contrata os músicos quem contrata a banda escolhe a música quem contrata a banda escolhe a música o aparato que a esquerda tem é internacional por isso que eu volto batendo aquela tecla sejam responsáveis mais do que nunca com o que vocês compartilham não dá para falar que o Brasil é ditadura e ficar agindo como se estivesse na Disney quanto tempo tem aqui 56 minutos não dá para comentar mais as besteirinhas pensadores alertam sobre os efeitos devastadores dos mega incêndios para a Amazônia isso é um aqui na sequência cadê a turma aqui se preocupa o meu ambiente ninguém liga ninguém liga era só porque era o governo Bolsonaro só botei aqui na sequência porque enfim para a gente relembrar isso daí mas vamos lá cai número de times com camisa 24 na copinha aponta um coletivo aí da turma da diversidade vocês estão vendo a preocupação do pessoal o pessoal está preocupado com camisa de futebol o cara não usou a camisa vem cá irmão tu já parou para pensar que os clubes dão a liberdade dos jogadores escolher o número que eles querem vocês querem forçar as pessoas a vestir o número vocês querem forçar na marra qual o ponto aqui meteu o dedo na cara cadê o meu corpo minhas regras a camisa está sob o corpo dele ele não pode escolher o número que ele está nas costas aí está ali por ser o futebol conservador e tradicionalista enquanto a parte dos jogadores não tem interesse usar historicamente o número 24 está associado a alguma coisa o cara só não quer usar acabou é o tempo todo isso daí tentando essa agenda não é natural gente você vê anota deixa claro isso não é algo natural no Brasil futebol conservador tradicionalista como a maior parte dos brasileiros e eles ficam importando essas agendas você vê essa aqui também Caetano abriu mão de cantar no fórum de Davos para tirar suas férias radicais tirar férias por um ano de férias ou dois anos sei lá quanto tempo de férias aí para e pensa o seguinte Davos fora econômico mundial o evento que está lá os maiores líderes do planeta a cidade para nenhum pé rapado chega lá e os caras chamam Caetano Veloso gente quem é Caetano Veloso na música internacional para tocar no fórum de Davos será que não tem uma tentativa de empoderamento de pessoas chave no Brasil eu acho já está claro também que o Brasil é algo central nessa agenda internacional eles precisam do Brasil para realizar os planos dele está claro isso daí também está claro é só ver o que ela está fazendo é só ver que o Klaus Schwab teve no Brasil este ano se encontrou com a turma que inclusive está por trás da aprovação do mercado de carbono que é a bancada da competitividade crédito de carbono aumenta a competitividade do Brasil acredite se quiser se você não está vendo que está tudo muito errado Caetano Veloso é ligado a turma que também está por cima da carne seca da elite cultural brasileira várias dessas pautas estão sendo importadas para o Brasil não é que o Brasil defende estão sendo importadas portadas e aí só para chegar aqui aos finalmentes aqui só com as notícias dos últimos tempos para você ver que é generalizado é na imprensa é nas universidades é no entretenimento na TV e também em algumas instituições como aqui a turma da defesa nacional das forças armadas o magistrado disse ainda dentro das fronteiras jurisdicionais do país se depara com problemas sociológicos graves que merecem atenção especial o preconceito estrutural a desigualdade de gênero a intolerância contra minorias e outras coisas aqui é uma postagem superior tribunal militar promove mais um evento onde será discutido questões sobre gênero vozes e mais delas justiça equidade e paradigmas curso de tranças nagô é o que eu posso falar né então o Brasil é palco de muita coisa enfim 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 espero que o vídeo tenha ficado minimamente aceitável estou me adaptando aqui a essa mesa toda meio doida a câmera está em uma posição diferente que eu olho o monitor também em casa eu olho para a esquerda aqui eu olho para a direita a luz está em uma posição meio diferente a minha voz eu não escuto da mesma forma mas espero que tenha minimamente aceitável até dia 30 dia 31 eu estou em casa já dia 31 eu estou em casa e aí tem um vídeo como você remerece mas vai aliviar aí aliviar aí trouxe tudo que dava que não dava para a gente não parar e se guarda o meu trabalho assim né com todos os perrengues quiser tornar o meu canal né pode tornar o meu canal tem um botão de valeu tem um p na descrição tem um atlas brasileiro que me pontuou com o que não sei se vocês viram o vídeo de ontem é com a turma que escreve o atlas junto comigo a tia do zap Gabriela minha mãe e o Rafael então quem não viu quiser ver dá uma conferida lá está bem bacana e compartilha esse vídeo reflitam bastante sobre redes sociais o que vocês postam que vocês acabam concedendo inclusive a atenção de vocês lembrem sempre muito ajuda quem não trabalha muito ajuda quem não atrapalha e a esquerda está aí né pronta para 2024 pronta e aí gente amanhã estou de volta um grande beijo abraço estamos juntos valeu meus amigos fui